Você gosta dessa vida? Eu não gosto nada dessa vida Não gosto dessa merda de vida Prometeu ao médico só beber quando escurecer Já estou na escuridão Atenda a respeitar o homem mau Eu sou frio e calculista Não vai ter briga Eu sou frio e calculista Eu não gosto dessa vida Eu sou frio e calculista Não vai ter briga Eu sou frio e calculista Eu não gosto dessa vida Eu sou frio e calculista Não vai ter briga Eu sou frio e calculista Eu não gosto dessa vida Eu sou um brilho incalculista Não vai ter briga Eu sou um brilho incalculista Eu não gosto da vida Para de brincar, chora, me engano Pois graças a minha navalha Esse lugar está sob nova direção agora Por ordem dos big boys Eu sou um brilho incalculista Não vai ter briga Eu sou um brilho incalculista Eu não gosto da vida Eu sou um brilho incalculista Não vai ter briga Eu sou um brilho incalculista Eu não gosto da vida Cego que bicha é um meme, hein, dois? Cego que bicha é um meme, hein, dois? Cego que bicha é um meme, hein, dois? Cego que bicha é um meme, dois? Muito bem, homens A maioria de vocês esteve na guerra Então sabem que os planos mudam sempre As coisas mudaram Vamos lutar com eles aqui, hoje, sozinhos Vão tentar acabar com a gente de vez Nunca perdemos uma briga, não é mesmo? Não! Se mais de um céu vem morrer aqui hoje Não entere os lado a lado Tchau! 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 Tchau!